Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma caixinha que eu recebi da Nutriex. Eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma compra lá no Shopping de vários perfumes, vários body splashes, enfim. E no meio deles eu comprei alguns body splashes da Nutriex, né? Moranguinho, vocês lembram da linha Moranguinho? Que vinha moranguinho, uvinha, enfim. Eu comprei alguns, vocês compraram também lá, né? Depois que me viram comprando. Eu vi que vende também no Mercado Livre. E aí eles viram o meu vídeo e gostaram e me mandaram uma caixinha recheada. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Eles me mandaram toalhas umedecidas. Ó, nossa, é um pacote gigante. Ó, Nutriex. Eu não sabia que eles tinham tanta variedade de coisas assim. Eles me mandaram o que ficou faltando, que foi o gotinha de limão. Não sei se vocês lembram, mas eu comprei o Moranguinho, o Amora, comprei o Laranjinha e ficou faltando o de limão. Que eles me mandaram e, obviamente, ó, Nutriex. Obviamente que eu vou experimentar agora, porque eu estou curiosa se o cheirinho é bom. Olha a embalagem aqui fofinha. Ó, geralmente vocês encontram em farmácias ou pela internet. Ai, que legal. Muito bom. Gente, Nossa, ele me lembrou... Ele me lembrou algum cheiro que eu gosto muito. Não, vou ter que pausar e vou ter que pensar aqui, porque... Nossa, veio... Tá na ponta da língua. É um cheiro que eu gosto muito, peraí. Gente, eu vou refei aqui no braço. E eu não tô conseguindo lembrar, meu Deus. Nossa, é um cheiro que eu amo. Ele é frutal, ele é fresco. Ai, que delícia. Nossa, com toda certeza, é o meu favorito da linha. Com certeza. Gotinhas de limão. Nossa, gotinhas de limão. Ai, ele me lembrou algum... Gente, tá na ponta da língua. Ok, com certeza eu vou lembrar depois e eu volto aqui pra falar pra vocês. Eles me mandaram também uma delcolônia do... Homem-Aranha. Esse aqui eu não tenho. Quer dizer, eu não tinha. Agora eu tenho. Obrigada, Alex, que me mandou. Deixa eu sentir se tem cheiro de hominho. Geralmente esses tem cheirinho de hominho. Tem cheirinho de hominho. Quando eu digo cheirinho de hominho, gente... Ó, a embalagem. É porque tem cheiro de perfume masculino, mais suave. Né? Mais diluído, obviamente. Tem que ter pra criança, né? Bem gostosinho, por sinal. Nossa, eles me mandaram muita coisa. Eles me mandaram, ó. Loção hidratante. E sabonete líquido cabeça aos pés, suave e neutro. Ó. Ah, esse aqui vai ficar pra minha baby, com certeza, né? Você vai pra eu sentir. Hum, tem cheirinho frutal. Hum, que delícia. Cheirinho frutal, assim, de bala. E esse daqui é a loção hidratante. Deixa eu sentir, deixa eu ver. O hidratante tem cheirinho mais puxado pra beber. Bem delicadinho. Negócio não fechou agora, fechou. Ó. Vamos lá. Tentar acelerar aqui. Eles me mandaram esse spray repelente. Ah! Eu já tinha comprado um spray repelente dessa marca. Cara, eu não me lembrava que era dessa marca, mas já comprei. Inclusive, eu mostrava aqui pra vocês que tinha um cheirinho de bebê muito gostoso. Minha mãe, inclusive, ainda tem o dela, que eu comprei pra mim e comprei pra ela. E é muito bom. Que legal. Que legal, mas eu acho que esse aqui tem um cheiro diferente, ó. Sem álcool. Uso diário. Pode ser aplicado na roupa. Ó. Que legal, gente. Sentir o cheiro ser igual do que eu comprei. É. Mesmo cheiro. Igualzinho, cozinho. Cheirinho de bebê. Muito bom. Ah, adorei. Nossa, aqui é top. Eles me mandaram outro gotinha de limão. Me mandaram dois. Que bom, porque eu amei o cheiro. Me mandaram também isso aqui, que é o quê? É um gel dental de tutti-frutti. Ah, que fofo. Com xilitol. Xilitol não é adoçante? Sem flur e sem corante. Anti-placa e anti-cari. Ó. Gente, vocês sabiam que a Nutri-X tinha tanta coisa assim? Eu não sabia. Estou sabendo agora. Daqui é pra criança, né? Me deu vontade de experimentar. Confesso. Tá lacradinho. Confesso que me deu vontade de experimentar. Eles me mandaram também esse sabonetinho aqui. Sabonetinho em barra suave, neutro, extrato de algodão e manteiga de karité. Testado, hipoalergênico. Ó, gente, que gracinha. Ó. Lichinho de bebê. Dá pra ver, será? Bem suavezinho, tipo de bebê. Nossa, gente, que caixa recheada. Eles me mandaram também o do Toy Story, da Jessie, que foi o que eu gostei muito, que ele tem muito cheiro de babaloo. Muito gostoso. Me mandaram também o da Minnie. Esse da Minnie eu acho que eu não pegue nenhum. Acho que eu não comprei ele. Ai, que bom. Vamos sentir o cheiro, então, juntos aqui. Desse da Minnie. Todos eles são de 120 ml. Ó. Vamos borrifar. Romance e frescor. Love. Ah, cheirinho de princesa. Um cheirinho bem delicadinho, floralzinho bem, bem delicadinho. Não é doce. Pra quem não gosta de cheiro doce, aí fica a dica. Gostei. Ai, que lindo. Me mandaram outro da Minnie, que é tudo rosa, gente. Só a louca do rosa. Eu amo rosa, gente. Não consigo me livrar do rosa, sabe? Sempre gostei muito de rosa e muito de preto. Olha, gente. Que fofo. Esse aqui já é o Minnie doçura e frescor. Então, esse aqui é papel de ser fresquinho, de ser docinho, né? One of a kind. Vamos lá. Esse aqui, meus amores, tem um cheirinho do pink sugar. Muito parecido com o cheiro do pink sugar com um pouquinho de bala misturada. Amei. Meu preferido. Já virou meu preferido. Amor da minha vida. Com certeza. Ó. É esse aqui, rosinha. Nossa, essa foi a bela de uma surpresa. Não esperava. Aí eles me mandaram também o do Toastory. Masculino, que eu já mostrei pra vocês. Porque eu comprei, lembra? Que tem cheirinho de hominho também. Me mandaram mais um da Moranguinho. Que bom, porque eu amei esse cheiro. Não tem aquele cheiro de morango mesmo. Tem cheiro de boneca nova. E eu amo cheiro de boneca nova. Esse aqui, então, vai ficar pra minha filha. Eu vou guardar pra ela, já que eu já tenho um. Ai, eles me mandaram aqui, ó, uma cartinha. Eles são muito fofos, gente. Ó. Ficaram felizes que eu gostei e tal. Então, eles mandaram outros pra eu experimentar. E tá falando que as fragrâncias duram até quatro horas na pele. Por ser focado em crianças, tem um aroma mais suave. Isso com certeza, né, gente? A gente nem exige muito de cheirinhos assim que são voltados pra criança. Porque coisa forte em criança não rola. Faz mal até pra criança. Ah, aqui tá dizendo. Ah, sabemos que tá esperando uma baby. Parabéns por esse momento tão especial que vem com muita saúde. Estaremos acompanhando tudo por aqui. Mandamos nossa linha completa, baby love. Tenho certeza que você vai sentir o cuidado em cada um dos nossos produtos. Que fofos, gente. Eles me mandaram, tipo, bem... Não pegaram qualquer coisa, sabe? Ah, que fofos, ó. Muito legal, gente. É tudo registrado na Anvisa, tudo certinho. Então, isso é muito importante também. Pra gente não passar... Ah, meu Deus. Qualquer coisa, né? Tem que ser tudo certinho. Esse aqui, gente. Um presente pra você. Aí vem um shampoo. Vem um condicionador. Ah, e um condicionador de ovelhinha. E uma colônia. Ó, gente. Que coisa mais linda. Dá pena de abrir. Porque a embalagem é muito fofa. Olha. Isso aqui é um belo de um presente, né? Pra mamãe que tá grávida. Ou que acabou de ter um bebê. Vou tirar daqui, mas eu vou bem colocar de novo. Que eu vou ficar com uma peninha de tirar. Shampoo do leãozinho. Será que dá pra sentir? Ai, cheirinho muito gostoso. Nossa, eu amo o cheirinho de coisas também. Tem um cheirinho frutal muito bom. E o condicionador... Ai, gente. Esse condicionador, que embalagem linda. Vai acabar, mas eu vou decorar e jogar fora a embalagem. Ai, também tem cheirinho frutalzinho. Hum, amei. Já tô ansiosa pra usar todinho, né, minha filha? E a colônia. Oi, gente. Que bonitinha. Olha essa colônia. Que coisa mais fofa. Foca aí, celular. Que ele precisa ser focado. Muito linda. Ai, deixa eu sentir. Será que eu consigo sentir? Será que tá lacrado, né? Ai, é tipo um conta-gotas. Espera aí. Ai, tem o cheirinho de shampoo. Frutalzinho. Ai, que delícia. Enquanto o neném não nasce, a mamãe passa nela, né? Hum, muito gostoso. Ó, depois de você dar um banho no bebê, você coloca essa colônia suave nas mãos e aplica sobre a pele do bebê, exceto no rosto e tal. Ai, gente. Amei. Nossa, amei. Nunca tinha visto. Eu vou devolver pra cá porque é muito fofo e eu não quero desmanchar essa embalagem linda. Vou botar já. Eu tava arrumando hoje o quartinho do neném. Já vou colocar lá. Ai, eu amei demais. Com certeza minha filha vai amar também. Ela vai ver tudo isso quando ela nascer porque eu não vou ficar usando, juro. E muitas coisas aqui que vieram que eu já tinha comprado, né? Porque eu fiquei louca quando eu vi essas coisas dando 3x. Eu vou deixar pra minha filha com certeza. O de limão, por exemplo, eu amei. Mas como tem 12, eu já vou deixar pra ela. Eu já tô formando a coleção de perfumes da minha filha, né? Quando ela crescer já vai ter um monte. Mas, gente, ó, vocês precisam experimentar isso aqui, hein? Precisa esse gotinho de limão também. Procura, gente, na internet. Vai nas farmácias. Eu já vi essas coisas vendendo também. Na Americanas, Henry, Achuelo. Vai procurando onde tem coisa baratinha porque eles são muito baratinhos. Então, onde tem coisa baratinha, vocês vão lá, olhem. Porque, às vezes, as pessoas não compram por ser baratinhas. Achando que é coisa ruim e é coisa maravilhosa. Então, vale a pena. No 3x, muito obrigada pelo carinho. Eu amei isso, gente. Tô muito encantada com tudo. Nossa, muita coisa que eles me mandaram. Muito carinho mesmo que veio nessa caixa. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. E se inscreve no canal, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.